Comano Geral Penitelli e o Ministério do Interior inclui a Autoridade de Proteção Civil na Olimpíada Geral no Cuda e OAN Atos Nen Resin e a área Cristo Rei. Digo, uma luz direita para acompanhar muito a reportagem de José Erçil Revo e Lucas da Costa, José Cristo Rei. Digo, obrigada, Belum, é o estúdio central RTTL, Caicoli, Dili. Digo, obrigada, Belum, é o estúdio central RTTL, Caicoli, Dili. Digo, obrigada, Belum, é o estúdio central RTTL, Caicoli e OAN Atos Nen Resin. a limpeza e nós cuidamos da Iwán. Então, nós temos o espaço para o comando pessoal de formação, onde organiza, tanto a rua, ou se organiza o membro de Sira, a coordenação do governo e do ministro do interior, e nós preparamos a Iwán. Então, nós temos o trabalho de Sira, e nós temos o trabalho de Iwán, e nós temos o trabalho de Iwán, o viver de Iwán, e nós temos o trabalho de Iwán. Nós temos o trabalho de Iwán. e nós temos o trabalho de Iwán, e nós temos o trabalho de Iwán que devemos beber. E aí, o que é que é? e aí aí quando o valor o 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 Agora, eles identificam as ições. Ele resolve o exemplo, lá dentro de uma bola contra a polígica, mais deixou-se contra a polígica. Ele começou a fazer uma fiejeção. Quando ele estava à polígica, ele encontrou a polígica de seus animais, e ele encontrou a polígica. Aqui ele sabe que eles colocaram em polígica. Nós temos o ciclo de ma There is um ciclo de ma Sobre da Área e do Cricior Brasil, que mostram o cunho dos huntos e causamia. Como os ciclos de ma Sobre da Área e a Sobre da Área e do Cricior Brasil, como os cunhos e dirigem a fazer? Primeiro, isso é uma história que eu tenho que fazer isso. 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 Ainda não se tornou a Timor, mas estão em parte de um estatuto de Cristo da Rua. Ainda não se tornou a vida mais com as pessoas. Agora, a gente se tornou a vida de um corpo todo. A gente se tornou a vida de um corpo. A vida de um corpo, a gente se tornou a vida. para proteger os raios do mundo, e nós vamos fazer o formato para fazer isso. Sim, a atividade é a continuação, porque nós vamos fazer o plano de limpeza, o plano de São Paulo II, hoje? Sim, hoje estamos na coordenação da S.S. da Proteção Civil, para a S.S. que organizar, depois, nós vamos fazer o apoio. Nós vamos identificar o plano de limpeza e 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 limpeza. Nós vamos fazer o plano de limpeza e limpeza e limpeza e limpeza, e nós vamos fazer o plano de limpeza e limpeza e limpeza. Nós vamos fazer o plano de limpeza e limpeza e limpeza e limpeza e limpeza e limpeza e limpeza. Com figures de limpeza e limpeza, nós vamos fazer o trabalho예요. O plano de limpeza é só borrar. Então, o plano de limpeza foi girar. O plano de limpeza é geral e limpeza de limpeza e limpeza. Obrigado. Obrigado. Obrigado.